Talvez a Sars-CoV-2 tenha um impacto direto no seu nervoso central. Os pacientes com Sars-CoV-2 tiveram mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos cognitivos, maior prevalência de diagnóstico de demência ao longo do tempo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, eu converso com o médico do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Rodolfo Damiano, sobre um estudo que apontou uma alta incidência de alterações cognitivas e psiquiátricas em pacientes recuperados da Covid-19. Ele contou como foi feita a pesquisa, que entrevistou 850 pessoas que tiveram a doença nas formas moderada ou grave. Entre os entrevistados, metade apresentou alterações cognitivas, como perda de memória, por exemplo. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Quero que você conte pra gente como é que aconteceu essa pesquisa. Vi que vocês entrevistaram 425 pacientes recuperados da Covid-19, tanto das formas moderadas quanto da forma grave, né? Isso, isso. De fato, nós avaliamos um total de 850 pacientes. Ah, 850? Isso, esse foi o primeiro estudo preliminar que foi publicado com 425 pacientes, porque a gente achou muito importante liberar um estudo preliminar pelos achados, né? Então, antes da gente terminar toda a coleta. Entendi. Mas, nesse momento, nós já avaliamos os 850, 800 pacientes, mais ou menos. Como você mesmo disse, de quadros moderados e graves, a gente considerou quadros moderados. Quadros que precisaram de pelo menos 24 horas de hospitalização. Quadros graves, aqueles que precisaram de unidade de terapia intensiva. Todos os pacientes provenientes aqui do complexo HC-FM-USP, né? Então, foi um estudo muito grande, que contou não só com as avaliações neuropsiquiátricas do nosso grupo, mas também contou com avaliações da otorrinolaringologia, da fisiatria, da pneumologia, da cardiologia, da clínica médica. Então, foi um estudo muito grande, que movimentou aqui todo o complexo HC-FM-USP. E, aos poucos, a gente vai trazendo os resultados aí para todo mundo, que existem ainda várias coisas ainda que vão adivir desse estudo. Dr. Rodolfo, quanto tempo depois da recuperação, né, vocês entrevistaram esses pacientes? Nós avaliamos de seis a nove meses após a alta. Foi o tempo que demorou para nossas avaliações. Nossas avaliações eram presenciais e demoravam cerca de uma hora e meia, duas horas, né? Então, para avaliar todos esses pacientes, nós demoramos aí mais ou menos três meses para avaliação de todo esse grupo de pacientes, avaliando eles todos os dias de manhã e de tarde. Caramba! E aí, é o que chama a minha atenção também, né, Dr. Rodolfo? Seis meses após, né, quer dizer, a pessoa já com seis meses recuperadas, essas pessoas ainda apresentavam esses quadros que o estudo trouxe, de depressão, de transtornos psiquiátricos e até de déficits cognitivos, Dr. Rodolfo? Isso, isso, exatamente, exatamente. Os transtornos psiquiátricos, no geral, eram esperados, apesar de que não eram esperados nessa grandiosidade que a gente encontrou, né, os estudos mundiais encontraram, sim, um pequeno aumento da prevalência, mas os estudos não avaliaram o grupo que nós avaliamos, né, geralmente os estudos são estudos populacionais e que avaliam todas as pessoas daqui de um país ou de um local, e a gente decidiu avaliar apenas os pacientes que contraíram a doença, né, e a gente queria focar realmente no possível mecanismo fisiopatológico de como a doença pode levar esses quadros. Mas o que chamou mais atenção nesses seis meses, sem dúvida, para todos nós, foram as alterações cognitivas, né? Que é perda de memória. Exatamente, exatamente. Diferente de todas as outras doenças virais, né, nós encontramos, assim, que esses pacientes, mais de 50% dos pacientes, relataram uma perda de memória, né, 51% dos pacientes relataram uma perda de memória, e que foi comprovada nos testes objetivos também, né, porque eles relatavam essa perda de memória, e nos testes objetivos nós encontramos que os pacientes demoravam, às vezes duas vezes mais do que era esperado para a faixa etária daquele indivíduo para fazer alguns testes objetivos, para desempenhar algumas tarefas simples, básicas, que antes essa pessoa conseguia realizar, né? Então, isso para a gente chamou muito a atenção, esse impacto realmente, assim, na cognição, claro que na memória também, mas não só na memória, na função executiva, na atenção, que realmente, assim, nos chamou bastante atenção. Você sabe, doutor Rodolfo, quando eu falei que a gente conversaria sobre esse assunto, um ouvinte nosso lá de Campinas, ele já logo me mandou uma mensagem e falou, Juliana, quero muito ouvir essa entrevista, porque isso acontece comigo. Eu tive Covid em 2020, ali, julho de 2020, e ainda hoje, às vezes, eu me pego sem saber o que eu estava fazendo naquele lugar, sabe, realmente, assim, uma perda de memória muito significativa, né? Então, quer dizer, só para falar, assim, como a gente vê empiricamente também, né, doutor Rodolfo, mas aí o estudo veio com testes objetivos para mostrar que, sim, tem uma relação da doença com essa, com esses prejuízos, né? Exato. Eu tenho recebido vários relatos a partir da publicação desse estudo de várias pacientes ao redor do Brasil e várias pessoas ao redor do Brasil falando que eles se sentem também acolhidos por esse tipo de estudo para demonstrar que, sim, isso não é coisa da cabeça deles ou isso não é algo que acontece só com essas pessoas, mas é algo que está acontecendo com muita gente que adquiriu a Sars-CoV-2 e também reforça a importância da gente se prevenir, né? da gente continuar aí a prevenção para evitar, consequentemente, as novas sequelas. É, porque a gente nunca sabe como que a doença vai reagir no nosso organismo, né? Então, porque pelo que você está me contando, e aí eu queria até entender, né, para a doença trazer esse tipo de prejuízo, né, alterações cognitivas, né, ou psiquiátricas, de que forma ela está agindo no nosso organismo para ter esse tipo de sequela, doutor Rodolfo? O que vocês vislumbram que seja, né, o caminho da doença para quem tem esse tipo de sequela? Claro. Bom, isso ainda é objeto de estudo mundial, assim, né, existem alguns estudos que hipotetizam tudo isso e que a gente consegue pensar em relação a tudo isso. Mas existem duas hipóteses básicas, né? A primeira é que o próprio adoecer gera sofrimento psíquico, sofrimento mental e gera impacto na cognição, né? Estar doente por si só já tem esse impacto nos indivíduos. Porém, não o nosso, que nós avaliamos apenas pacientes portadores de Sars-CoV-2, mas outros estudos que comparam, por exemplo, com pacientes que adquiriram influenza no mesmo período mostram que os pacientes com Sars-CoV-2 tiveram mais depressão, mais ansiedade, mais transtornos cognitivos, maior prevalência diagnóstico de demência ao longo do tempo. Que isso evidencia que talvez, e isso a gente também coloca como hipótese no nosso estudo, que talvez a Sars-CoV-2 tenha um impacto direto no seu nervo central, né? De que forma isso, talvez? Então, existem vários aspectos que a gente pode opinar aqui, mas que ainda, com certeza, a gente vai precisar de mais algum tempo para chegar a alguma conclusão. Mas talvez o próprio vírus tem tropismo aí pelo seu nervo central, ou seja, ele invade o seu nervo central e ataca, seja neurônio, seja bainha de mielina, seja astróficos, por exemplo, que são células de sustentação e nutrição dos neurônios, impactando a viabilidade do neurônio e matando, vamos dizer assim, os neurônios. Uma outra hipótese seria por lesão vascular, da mesma forma que o COVID ele gera aumento o risco de trombose, aumento o risco de tromboembolismo pulmonar, pela hipercoagulação, ele também pode fazer isso em microvasinhos do cérebro, né? E se você faz isso em microvasinhos do cérebro, consequentemente, você tem como se fosse micro AVCs, microinfartos, né? E esses micro-micros, quando eles se juntam, eles podem gerar uma sequela mais importante, principalmente em pacientes mais idosos, que já têm uma reserva cognitiva menor. Uma outra mecanismo que a gente pode tentar pensar é da inflamação, né? Há uma neuroinflamação importante, uma cascata inflamatória importante, e talvez esses pacientes, o SERS-CoV-2 cause uma neuroinflamação maior do que os outros vírus, as outras infecções, e por essa neuroinflamação muito acentuada, também haja perda de neurônios, morte neuronal, e, consequentemente, esses prejuízos cognitivos e psiquiátricos, também, pelo mesmo mecanismo. Doutor Rodolfo, com relação aos prejuízos psiquiátricos, né? Estresse, depressão, pode ter uma relação com a questão hormonal? Porque eu sei que tem estudos que mostram que a COVID-19 pode impactar os hormônios, né? Do paciente e causar-lhe alterações hormonais. Pode ter a ver também? Pode ter a ver, mas eu acho que isso é a minoria dos casos. A grande maioria dos casos, isso não tem uma ligação tão direta, até porque, para ter uma alteração hormonal a ponto de causarem esses sintomas mais graves, a alteração precisa ser uma alteração um pouco mais significativa, né? Então, com certeza, isso tem a ver em alguns casos, absolutamente, mas eu acredito que não na maioria dos casos. Um outro ponto que a gente também encontrou, que nós não encontramos uma associação com fatores determinantes psicossociais, durante a pandemia e esses sintomas psiquiátricos. Por exemplo, pacientes que tiveram perda familiar, que tiveram perda financeira, que tiveram outras questões psicossociais, esses pacientes não tiveram maior número ou prejuízo dos sintomas, mais sintomas, né? Não tiveram uma piora desses sintomas. Pelo contrário, né? Eles, assim como os outros pacientes, isso não fez interferência nenhuma no quadro deles. Então, isso também é outra coisa que evidencia que talvez o próprio vírus esteja colocando aí as pessoas em risco e não necessariamente a pandemia como um todo, porque está todo mundo inserido dentro dessa pandemia. Aumenta o risco de todo mundo, obviamente, né? Mas naqueles que encontraram o vírus, isso é mais acentuado. E vocês encontraram alguma relação entre essas alterações com a gravidade da doença, né? Porque vocês entrevistaram tanto pessoas que tiveram a doença moderada quanto a doença grave. Teve diferença, doutor Rodolfo? Não, então, esse é outro achado, talvez seja um outro achado essencial aí, muito importante no nosso estudo, que é que também nós não encontramos nenhuma associação direta com nenhum dado de gravidade. Por exemplo, comorbidades, pacientes que já tinham algum tipo de outras doenças antes da internação. Isso não fez nenhuma diferença nos sintomas neuropsiquiátricos. Pacientes que ficaram em UTI, pacientes que ficaram em entubados, pacientes que ficaram mais tempo internados, mais tempo em UTI, mais tempo intubado, precisaram usar alguma droga vasoativa, que tiveram complicações durante a internação. Nada disso justificou esse aumento na nossa análise dos sintomas neuropsiquiátricos. Você falou da questão da porcentagem, né? Que 50%, quer dizer, metade dos entrevistados apresentaram aí as alterações cognitivas. E qual que foi a porcentagem para quem apresentou alterações psiquiátricas entre os entrevistados? Bom, eu vou te falar em relação a cada doença específica, né? Nas questões psiquiátricas é difícil a gente falar uma alteração do todo, porque várias doenças, o mesmo indivíduo que tem, por exemplo, um transtorno depressivo, pode também ter um transtorno de ansiedade generalizado. Verdade. Então, nesse caso, é difícil a gente ter uma prevalência global. Mas das prevalências específicas aí de cada transtorno, a gente encontrou 13% de transtorno de estresse pós-traumático, né? E o transtorno de estresse pós-traumático apenas relacionado aí à pandemia, né? A gente não considerou nenhum trauma anterior à pandemia, por exemplo, abuso sexual, outros abusos, etc. Então, essa porcentagem é 100% pós-pandemia ligada à infecção por Covid, que é algo muito significativo. A gente encontrou aí 14% de transição de ansiedade generalizada, muito acima do esperado para a nossa população brasileira. Mas, além disso, a gente teve uma crescima aí pós-pandemia de 8% nos diagnósticos, né? Que também foi muito significativo. Nós também encontramos uma prevalência alta aí de 8% de transtornos depressivos. Esses 8% de transtorno depressivo teve uma crescima aí de 2,5% pós-pandemia também, né? Desses pacientes, mas também maior do que o esperado da população brasileira, que é em torno de 4% a 5%, né? Então, quando a gente olha assim, ah, aumentou 2,5% dos transornos depressivos, putz, isso não é nada. Pelo contrário, se a gente faz isso, se a gente coloca isso em esse número em termos absolutos da população infectada pelo Covid no mundo, isso tem um impacto gigantesco na saúde pública, isso tem um impacto gigantesco na capacidade laboral das pessoas, na capacidade de trabalho, na qualidade de vida, né? Então, isso, apesar de parecer um momento pequeno, no fundo é um aumento muito grande e que com certeza a gente precisa ficar de olho, nós e todas as autoridades públicas brasileiras. Com certeza. E quem está nos ouvindo, né? E quem já teve a Covid e está se identificando, né, doutor Rodolfo? Buscar ajuda, buscar acompanhamento psiquiátrico, buscar acompanhamento com psicólogos e buscar um médico para tentar fazer um acompanhamento mesmo dessas sequelas que a gente não sabe por quanto tempo elas podem durar, né? É, perfeito. Exatamente. Com certeza. Os casos mais leves, né? Os casos mais leves. Como não existe uma atenção especializada para todo mundo, né? Isso, pelo menos no sistema público, isso não existe no Brasil por enquanto. O que eu sempre digo, assim, os casos mais leves, o mais importante, principalmente nas questões cognitivas, mas também nas questões psiquiátricas, é mudando o estilo de vida. A gente sabe que, por exemplo, o exercício físico de pelo menos 150 minutos por semana protege pacientes com alterações cognitivas já pequenas, que a gente chama de complemento cognitivo leve, a desenvolver, por exemplo, demência de Alzheimer, né? Então, indubitavelmente, o exercício físico, na mesma proporção, também vai proteger esses indivíduos a desenvolverem formas mais graves aí de déficits cognitivos e, com certeza, também vai prevenir que essas pessoas piorem e vai incentivar isso o cérebro a se regenerar, a isso melhorar de alguma forma. Alimentação, da mesma forma. Pensando em alimentações menos inflamatórias, precisando aumentar o consumo de frutas, vegetais, verduras, diminuição de consumo de carne de origem animal, de alimentos de origem animal, principalmente carne vermelha, a gente sabe já que tem um fator inflamatório aí associado. Então, mudança de hábito e estilo de vida, para os quadros mais leves, eu diria que 80% a gente vai conseguir reverter com sucesso. Agora, os quadros que são cronificados, que estão há bastante tempo, ou os quadros moderados a graves, esses, sim, precisam de de uma atenção especializada e de buscar aí auxílio e ajuda de profissionais capacitados. Perfeito. Doutor Rodolfo, tem alguma próxima etapa para essa pesquisa ou outra pesquisa relacionada com essa que já esteja engatilhada? Tem várias etapas, na verdade. A gente está avaliando aí ressonância magnética de um número desses pacientes para tentar ver objetivamente localização no cérebro de algumas dessas alterações que a gente está colocando como possíveis alterações. Então, isso é um próximo passo a ser percorrido. Um outro passo é a gente analisar os dados com todos os pacientes, inclusive avaliando questões inflamatórias, que nós avaliamos as citocinas inflamatórias da internação para tentar entender se essa hipótese de inflamação faz sentido ou não. Um outro ponto é a gente vai avaliar neste momento todos os pacientes que a gente avaliou, nós vamos reavaliar para entender se isso se cronifica ou se isso é 100% reversível e para os pacientes que pioraram ou se cronificaram comparados aos pacientes que melhoraram, o que teve de diferente nesses pacientes? O que uns fizeram, o que os outros não fizeram? Ou o que uma doença pode ter feito no organismo de uma pessoa e não fez na outra? É a gravidade do achado ou não? Então, tudo isso a gente vai precisar também avaliar e a gente está avaliando aí na próxima etapa. O caso das ressonâncias magnéticas também, essa parte do estudo, vai ser com os mesmos pacientes também? Não com todos os pacientes, porque não, vão ser com os mesmos pacientes, mas a gente vai ter uma randomização e uma amostra de 60 pacientes apenas, porque o valor custo para fazer uma ressonância magnética, e nós vamos fazer de 7 Tesla, que é uma ressonância de altíssima definição, o custo disso é muito elevado para fazer em todo mundo. Então, nós vamos selecionar só aqueles que tiveram um prejuízo mais significativo, só aqueles que tiveram uma perda mais significativa. Entendi. E é assim, né, doutor Rodolfo, vocês, vocês, médicos, cientistas, vocês vão montando um quebra-cabeça, né? Quando a gente olha para o início dessa pandemia, que a gente não sabia quase nada sobre esse vírus, sobre a doença, sobre o comportamento no nosso corpo, e quando a gente olha onde a gente já chegou, né, e onde a gente quer chegar, então, assim, eu tenho muito orgulho mesmo dos pesquisadores, pesquisadoras brasileiros, brasileiros, fico feliz de poder compartilhar esse estudo aqui com os ouvintes, viu? Muito obrigado, agradeço demais mesmo, e, assim, eu acho que a gente fazer pesquisa com impacto social faz toda a diferença e motiva muito a gente a continuar estudando e fazendo pesquisa aqui no Brasil. Com certeza, doutor Rodolfo, e ajudando, né, as pessoas que estão em sofrimento no dia a dia, né? Às vezes a pessoa que está passando por essa situação e traz um sofrimento para a vida da pessoa, mas com certeza tem gente correndo atrás aí, tentando decifrar essa doença, que ainda tem muitos mistérios, né, doutor? Mas que a gente vai conseguir chegar lá e decifrar tudo, agradeço muito sua participação, doutor Rodolfo, aqui no Tarde Nacional. Sim, eu agradeço muito também, muito obrigado, até mais. Um abraço muito grande. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.